E aí pessoal, quem fala é o Ekto, estou trazendo para vocês mais um patch, um emulador de PSP, o PPSSPP, dessa vez com o game Ultimate Ghosts and Goblins. Vou mostrar para vocês aqui o processo, a primeira coisa vocês vão abrir o emulador, depois executar o game. Não vou nem inicializar ele aqui, em configurações, vocês verificam se está ativado aqui, ativar cheats, se não tiver ou tiver, se desligam e desligam. Pressionem SK no teclado de vocês, verifiquem se tem a opção cheats aí, não é para ter nada na lista. E é isso aí, podem fechar o emulador e agora executar o patch. É só clicar aqui em instalar hack, lembrando que vocês tem que copiar o patch aqui para a pasta do emulador. E pronto, não tem confirmação. Já me perguntaram se tem que aparecer alguma coisa e tal. Não, é só clicar uma vez aqui em instalar hack e já era. É só fechar. Novamente, abrir o emulador. Abrir o game e dar um ask. Em opção cheats, vai ter a opção agora enable 60fps. Habilitar 60fps. E agora eu vou deixar para vocês aí um vídeo comparando o game rodando a 30 e a 60fps. Só lembrando pessoal, detalhe muito importante. Esse patch só funciona com a versão europeia do jogo. Então vocês podem baixar aí, procurem a versão europeia, não a americana. Pode dar problema aí e não funcionar. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.